Estamos em mais um dia da nossa série de Naruto Storm P, que é uma série de Minecraft e Naruto. É, eu acho que o nome já quer dizer tudo. E hoje o modo que eu quero tá fazendo, ele é simplesmente uma fusão, juntando o poder de todas as bijuas. É um modo muito forte e bizarro, cara. Como vocês podem ver, eu já tô bem forte, rapaziada. Até porque eu sou o Jinchuriki da Kurama, a raposa de nove caudas. E eu também tenho esse Susanoo da Kurama. Como vocês podem tá vendo aqui, o Susanoo Sasuke forma Kurama e o MK1 da Kurama. Ou seja, eu tenho bastante poder, mas o meu objetivo de hoje é fazer um modo ainda mais forte. Que usa os poderes de todas as bijus. E o modo que eu tô falando, rapaziada, no caso, é o modo do 10 caudas. E eu só consigo fazer esse modo se eu tiver o chakra de todas as bijus. E vocês devem tá se perguntando... Crazy, mas como você vai fazer pra conseguir o chakra extraído de todas as bijus? Pô, galera, esse daqui é até que fácil. Até porque eu já tô quase zerando o modo história de Naruto Shippuden. Falta só essa aba aqui de missão. E uma das missões, se eu não me engano, é derrotar o Madara. Faz dropar todas as bijus, rapaziada. Todo chakra extraído. E eu também tenho essa espada aqui, que no caso é a Samerada, que ela tá encantada. Ela tem o encantamento de pilhagem. Que vai ser um encantamento muito útil pra essa missão. Porque eu vou conseguir o chakra extraído duas vezes. Então a primeira coisa a se fazer, galera, é fazer o modo história. Até chegar na missão do Madara, se eu não me engano. Que é a missão que eu vou tá conseguindo pegar as bijus extraídas. E com essas bijus extraídas, eu com certeza vou lutar com o meu amigo Gabislon, galera. Eu vou testar a minha força contra outro player. Eu acho que isso daqui vai ser bem divertido. Então não vamos perder tempo. Já vamos fazer aqui a primeira missão, que no caso é a missão 49. Que já é a missão do Madara, cara. Eu tenho que lutar contra o Madara e contra a Árvore Divina. Tá, essa daqui é uma batalha que vai ser um pouco difícil. Vai ser um pouco demorada. Até porque é nada mais, nada menos do que o Madara Jubi. E depois eu tenho que derrotar a Árvore Divina ainda. Ou seja, vai demorar muito, cara. Será que com Chakra eu consigo pegar? Ó, vou tirar aqui o meu modo. Vamos lá, vamos lá. Beleza, peguei aqui o Shibaku Tensei. Vamos, vamos, vamos ver. Nossa, tá. Vamos ver a Árvore Divina. Eu acho que eu consegui derrotar a Árvore Divina, galera. Só não foi o Madara. Vamos ver se o Madara vai agora. Ih, eu derrotei o Madara. Eu acho que eu derrotei o Madara. Vamos ver se a missão contou aqui, galera. Eu derrotei o Madara e a missão não contou. É, então eu tenho que bater na mão mesmo. Então vamos voltar aqui a fazer a missão do Madara. Espere eu estar dando um pouquinho mais de dano nele. É, até que a Árvore Divina... Caralho, é de fácil de derrotar a Árvore Divina. Eu achei que era difícil. O difícil mesmo vai ser derrotar esse Madara aqui, cara. Mas também não é impossível, não. Dá até pra derrotar o Madara fácil. Fácil é, só vai ser demorado. Mas dá pra derrotar o Madara sim. E o pior que fazer a combinação de Jutsu e Poder dá muito certo, galera. O Madara tá tomando um dano legal aqui, ó. Pra derrotar o Madara eu vou usar aqui essa merrada de pilhagem. E espero que ele drope... Nossa senhora, galera. Ele droppou muito o Shakujou, mano. Tipo, muito isso. Cara, é bizarro. Mas olha a quantidade de Shakujou ele droppou, cara. Vou guardar tudo aqui no meu baú, velho. Eu tenho o Shakujou pra dar e vender, mano. Mas o que me importa não é o Shakujou. Então por isso que eu vou fazer aqui a missão 50. E se... Que isso? É a Kaguya? Nossa, ela me prendeu? Que isso? A Kaguya é muito linda, galera. Olha isso. Ela é bonitona, cara. Só que ela me deixa lento. Ó, ela fica soltando os poderes em mim. Caraca, que insano, cara. Ô, e ela tem pouca vida, mano. Que bizarro. A Kaguya ser fraca? Eu acho que eu vou lutar contra ela mais vezes. Não tem sentido a Kaguya ser fraca. Só é difícil acertar ela. Porque ela tá voando aqui. Meu Deus, que miserável. Ela não para de fugir de mim, galera. Olha isso. Tá, vou tentar acertar ela com a pilhagem. Boa, derrotei ela. Seu traidor. Kakashi, algo está acontecendo com o corpo de Madara. Seu traidor. Tá, eu não entendi, galera. Era a Kaguya e eu enfeitei o Madara. Tá, tá, tá normal. Essa daqui é a Naruto Storm. Mas eu não peguei os chakras. Ou seja, eu vou ter que fazer mais missão. E se eu não me engano, eu acho que é a próxima missão. É uma missão que eu vou pegar os chakras, galera. Até porque eu já tô lutando contra a Kaguya. Ah, Kaguya Pet Boss. Essa daqui mesmo, galera. Eu tô lutando contra aquele coelhão da Kaguya. E esse daqui já é mais poderoso. Ele é um pouquinho mais poderoso que a Kaguya. Se eu não me engano, é esse bicho aqui que tem as 10 bijus dentro dele. Então eu acho que derrotando esse pet da Kaguya, eu consigo estar pegando os chakras extraídos. O problema é que ele é bem forte, mano. Tá arrancando muito dano. Eu acho que de todas as missões que eu fiz até agora, essa daqui é a missão que tá me arrancando mais dano. Nossa, e tem o Madara ainda? Que isso? Isso, dois contra um, sujeira. Eu não sei porque esse Madara tá com pouca vida, mas vou aproveitar disso. Tá, já vou bater aqui com a pilhagem. Espero que eu derrote esse boss aqui da Kaguya. O que ele dropou? Oxi, ele me dropou um ovo. Tá, esquisito, cara, esquisito. Vou derrotar esse Madara aqui agora. Mano, eu já tô lutando contra o Madara Jubi, cara. Esse Madara aqui tem que me dar os chakras da biju, mano. Não tem outra pessoa que extraiu as 10 biju, eu não sei esse cara, mano. E ele tem muita vida. Meu dedo tá até cansado de tanto bater nele, cara. Mas vamos já começar aqui a bater com a pilhagem. Espero que seja ele. Meu Deus, mano, drop dele é o mesmo, galera. Ô, meu Deus. Mas o cara vai ficar com esse ovo aqui, mano. Esse ovo... Oxi! É o Momoshiki? Que isso? Por quê? Porque eu spawn... Nossa, galera. Hoje é meu dia a dia de lutar contra o Tsutsuki, mano. Nossa, eu vou ter que ser sujo, galera. Eu vou ter que ser sujo. E rápido. Vai. Ah, não deu tempo. Não deu tempo. Mas pra derrotar esse Momoshiki aqui, galera, vai ter que ser na base do Jutsu, mano. Momoshiki é muito mais forte do que a Kaguya por algum motivo. Tem que o Shibaku Tensei? E agora é só encontrar o Momoshiki, mano. Eu não posso deixar o Momoshiki vivo, não, galera. Senão ele vai ficar aí, com certeza, dando trabalho pras pessoas, mano. Tá, espero que dê certo. Vem o Momoshiki. Tô... Nossa! Ele não é derrotado pelo Shibaku Tensei. Que isso? Que isso? É mentira. Nossa, é mentira. Ele não é derrotado. Nossa, galera. Agora azedou. Agora com certeza azedou. Vou ter que ficar batendo aqui nesse cara na mão. Cara, mas sozinho eu não vou conseguir não, mano. Que isso? O Momoshiki é muito forte, velho. Até o meu Jutsu mais forte não dá efeito no Momoshiki, cara. Caraca, mano. Tá, o drop dele vai ter que ser muito bom, galera. Tem que ser um drop muito favorável, mano. Tá, mas dá pra derrotar ele usando só o Shibaku Tensei, mano. Tem que ser bem ligeiro, mas dá pra derrotar ele. Eu acho que eu vou ir de base pro Momoshiki de novo, galera. Ele é muito difícil, cara. Mas pelo menos eu já consegui tirar metade da vida dele. Mas caraca, mano. Pô, esse Momoshiki tem que ter um drop muito bom, galera. Tem que ser o drop mais favorável do mundo, mano. Crazy! O cara é... Nossa, que moda é esse? Tensei Gun? É uma fusão que eu fiz aí. Calma aí, vem aqui, Momoshiki. Mano, você não vai dar dano no Momoshiki, vai? Claro que eu vou, cara. Eu tô vendo, tô vendo. Eu vou pegar minha arma aqui, ó. Toma, toma, toma. Eu vou dar dano ali, ó. Olha o dano que eu tô dano. Nossa, ó. Não rouba meu drop não, não rouba meu drop não. Ih, rapaz. Ele dropou só a Chakra de Atsutsuki, ó. Ó, eu quero. Vou te dar um presente aí, um Shakujou, pelo fato de você ter me ajudado. Mas o que você tá fazendo aqui, Gabs? Ah, cara, eu tô aqui pelo mundo, né? Ah, explicado. Nossa, mano. Eu não sabia que eu ia spawnar o Momoshiki, velho. Aí ele dropar tanta coisa, mano. Cara, você gostou do meu modo? Deixa eu ver, cara. Ele é um Teseigan. Você tá com o Sukuna ricona? Não, é o Karma do Ishiki. Ah... Pô, hoje eu vou atrás de um modo aí, mano, que junta o poder de todas as bijus, cara. O que você acha da gente fazer uma batalha depois? Uh, pode ser interessante, hein? Pelo que eu vi, eu completei mais uma missão. E a missão das bijus tá começando a chegar próximo, galera. Até porque eu já tô aqui na missão 52. E é novamente contra uma kaguia, que agora, dessa vez, é uma kaguia forte. Dessa vez é uma kaguia bem forte, galera. Eu acho que ela também aguenta o meu jutsu, mas eu não vou tirar aqui o meu modo e colocar de novo. Porque senão vai ser difícil. Na real, eu vou fazer isso daqui, sim. Beleza, agora é só usar o jutsu. Kaguia... Nossa, não afetou! Não afetou a kaguia! Os outros tutsuki estão começando a ficar um absurdo, galera. Olha isso, não afeta ela. Simplesmente não afeta a kaguia, cara. Afeta todos os mob que estão em volta, mas não afeta a kaguia. Eu vou ter que derrotar ela na porrada, mano. Meu medo é meu Suzano quebrar, galera. Se meu Suzano quebrar, já era. Vou ter que fazer outro modo, mano. Já estou quase derrotando a kaguia, então vou usar aqui a espada de pilhagem e derrotei a kaguia. Fim da guerra. Finalmente derrotamos a kaguia. A guerra se encerra e há coisas pendentes dessas... É, eu não sei ler, galera. Desculpa, mano. Acabou a guerra e eu não peguei as bijus, velho. Eu sei que em alguma das missões eu vou pegar biju, mas não foi dessa. Eu vou seguir aqui a história só por curiosidade, galera. Mas eu quero ver aqui, ó. O meu rank, eu ainda sou chuninha, eu venci a guerra e continuo sendo chuninha. E minhas missões é 53, que... Oxi. Do Toneri, galera. Eu acho que quando eu zerar o modo história de Naruto, eu vou estar pegando as bijus, mano. Eu sei que em alguma missão eu pego a biju. Nossa, o Toneri é bem fraquinho, galera. Tá, agora ele se transformou aqui no Tenseigan. Eu vou finalizar o Toneri, óbvio, com pilhagem. E... Boa. Nossa, peguei muitas coisas. Peguei o Tenseigan. Roubei, roubei, roubei. Ah, dá meu Tenseigan aí, truta. Por que eu te daria o Tenseigan? Você já tem um, mano. Independente, eu peguei quatro Tenseigan aqui, cara. Ô, então você não pode me dar um Tenseigan, cara. Opa. Ei, caiu um. Ô, não. Você tá de tiração. Ô, você tá de tiração. Ô, mais um, mais um, mais um, mais um. É. Perdeu o Tenseigan. Peguei. Ah, mas eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Ah, eu vou me vingar. Eu vou me vingar. Deixa você aí. Deixa você. Nossa, galera. Eu já cheguei em Boruto, cara. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra liberar as bijus, não, mano. Ah, lembrei. O que eu tenho que fazer? Galera, aqui no ranking de bijus, todas as bijus estão desbloqueadas. É só eu sair pegando uma por uma. Olha aí, ó. Ah, eu sou muito bobo. É só eu sair pegando uma por uma, cara. É só eu enfrentar todas as bijus, mano. Caraca, como eu sou burro, velho. Com a ajuda da Estátua Guido, eu consegui aqui, ó, extrair o chakra de todas as bijus. Então eu tenho todas as bijus aqui na minha mão. E agora é só eu vir aqui, ó, nessa minha crafting table. E eu consigo tá fazendo o modo de Enchurik dos 10 caudas. E provavelmente esse aqui se tornou o meu modo mais forte atualmente, galera. Olha aqui, ó. É um modo bem forte até, mano. Eu quero ver o dano que eu vou dar aqui na Estátua Guido usando esse modo aqui, ó. Vamos ver. É, se bem que a Estátua Guido é praticamente invencível, né, galera? Acho que eu não vou conseguir tirar essa taguina aqui, não. Mas eu acho que fazendo o modo história eu consigo saber pelo menos a minha força, ó. Tô lutando contra... Que isso? Ah, o Nu ia sumir, mano. Que da hora. Mas eu sou... É, já tô muito forte, galera. Que isso? É um absurdo. É um absurdo de forte. Esse daqui chega a ser bizarro. Mas esse daqui não é nem o modo que eu quero, rapaziada. Até porque o modo que eu quero, eu vou precisar vir aqui, ó. Pegar essas Google Damas aqui. Eu tiro o meu modo. E o modo que eu tô atrás é o Hine Sharingan, galera. Porque se eu não me engano, nem desse modo ser mais forte, ele vai me dar Jutsus também, mano. Deixa eu ver aqui. Ih, olha isso. Eu ganho muitos Jutsus, mano. E é um modo que vem aqui na cabeça, mano. Então eu posso até estar colocando um Karma no peito. Se eu não me engano, o Karma se coloca no peito? Vamos ver. Não, ele se coloca na cabeça. Então eu não consigo estar colocando um Karma. Mas com toda certeza, esse modo aqui virou meu modo mais poderoso agora, galera. Olha isso. Além de ser muito bonito, cara. Eu acho que combinou muito comigo essa roupa, ó. Que isso? Eu quero ver a força desse modo aqui, ó. Vamos ver aqui a próxima missão. E é contra o Shin e o Tihra. E o Shin não vai arrumar nada. Que isso? Esse modo aqui é um absurdo, rapaziada. Esse modo aqui é um absurdo. E eu ganho até um Sharingan legal, mano. Aqui, ó. Sharingan, Biakugan nível 3. Mas eu já tenho esse modo aqui guardado faz muito tempo. Eu vou aproveitar pra fazer outro Suzano, galera. Como tem bastante Chakra, eu acho que eu vou estar fazendo outro Suzano aqui, cara. Eu acho que eu consegui evoluir o Suzano mais duas vezes aqui, galera. Consegui fazer um Suzano e literalmente só mais um Suzano. Mas como aqui tem muito drop, que eu derrotei muito Ni... É, não tem drop, galera. É, não tem drop. Então eu vou ter só um Susaninha aqui mesmo, que é esse daqui, ó. Ah, mas é show. É show. É o Suzano bonito. Com esse meu modo agora, que é o Hine Sharingan, com certeza eu tô pronto pra luta. Eu quero ver só o meu nível de batalha que eu entrei, mano. Rank, eu sou Jorim. Eu sou Jorim. Ah, e aqui, ó. Como eu falei, tem muito Chakra aqui de Tihra, galera. Eu posso estar pegando os do chão mesmo. Vamos estar evoluindo mais o meu Suzano então. Consegui evoluir mais duas vezes, se eu não me engano. E, ó, eu fiz aqui a fase 2 e fiz a fase 3. Pra fazer a forma perfeita, eu preciso desse Yang, mas eu tenho aqui Yang. Ó, e consegui fazer aqui mais um Suzano forma perfeita, galera. Da hora. E eu logo, logo posso estar fazendo aqui, ó, o Suzano de Indra, galera. Porque eu tenho o Rinega Supremo e esse Suzano. Só vai ficar faltando aqui, ó, esses Chakras de Indra. Que provavelmente eu consigo derrotando o Sasuke, esses Chakras. Bom, mas vamos estar testando aqui esse meu novo Suzano perfeito. Que no caso é o do Kakashi, que é bem bonito. E eu vou guardar aqui o do Sasuke, porque ele vai servir como craft. Então deixa eu deixar ele aqui guardado. E só pra também não se esquecer, vou comprar aqui a minha roupa de Deus do Miojo, né? Se não tem jeito, vou virar o Miojão Supremo. Pronto, comprei a máscara do Miojo. E eu quero uma máscara da Umbu, galera. Com todo respeito, eu quero uma máscara da Umbu, cara. Na real, não. A máscara da Umbu vai tampar meus olhos, será? Deixa eu ver. Se não tampar os olhos, fica da hora, mano. Se ficar com os buraquinhos do olho, vai ficar muito bom, mano. Deixa eu ver aqui. Coloquei a máscara Umbu e a roupinha do Miojo. E, é, tampa os olhos, galera. Tampa os olhos. Esse daqui eu já não curti muito, não. Se bem que fica bem estiloso, mas eu prefiro ficar assim, ó. Desse jeito aqui. Caraca, agora eu tô insano, mano. Agora vai ser só ir de encontro... O que é isso? Eu ando com vários Miojo. Eu ando com vários Miojo, vários Lama, hein, mano. Que da hora. Não sabia disso. Tá, agora vou ir de encontro com o Gabislo pra lutar com ele, mano. Tenho certeza que com esse modo aqui eu vou ganhar e eu sou o mais forte, mano. Não tem como, velho. Eu tô literalmente com o Rinne Sharingan, mano. Só tem um modo acima do Rinne Sharingan, velho. Eu quero estar testando isso. E aí, meu parceiro Gabislo, tá pronto, mano? Eu tô mais do que pronto, cara. Pô, eu quero muito testar a força do seu modo aqui. Então, ó, se liga no modo que eu fiz, mano. O modo que eu fiz é... Toma, é o Rinne Sharingan, mano. É... Tchau. Ô, será que você aguenta esse Jutsu aqui, ó? Fica aqui parado. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que Jutsu? Ó, calma aí. Vou até tirar o Suzano aqui. Só pra eu conseguir enxergar melhor. Ó, se você aguentar vai ser da hora, ó. Rinne Sharingan. Eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. Ih, esse aqui... Ah, esse não faz nada. Foi mal. Otário. Tá, agora vai, ó. Shira Tensei. Toma. É, aguentei. Muito... Da hora. Bom, é bom que eu tô vendo que o seu modo é forte. Esse daqui, ó. Vamos lá e... Toma. Nossa. É, é, é. Fome não é de ferro também, né? Não, é. Esse não deu, esse não deu. Mas eu acho que na porrada você aguenta, mano. Talvez eu aguente um pouco. Cadê? Vamos aí, vamos aí. Calma aí, vou arrequipar aqui mesmo, mano. Vou aqui de novo. Ó, se eu ganhar, você vai ter que devolver meu Tensei em gama. Ah, vou. Ah, você roubou o meu? Você não acha justo, não? Tá com medinho? Não, não acho justo. Ah, vai ali no seu... Mano, o suco da ricona. Nada, Nina, não. Ai, ai, você tá com muito medo, cara. Mas vamos lá, então. Tô com medo mesmo. Vai, vamos. Bom, o bom, o bom é que depois eu quero fazer a batalha é entre ishi, que eu não sei se esse é o seu último modo, e kaguia. O que você acha quando eu vou fazer a moda da kaguia? Bom, pode ser, né? Eu já tenho o meu ishi aqui. Tipo, eu tô com o modo do Hagoromo, mas eu evolui pra kaguia. Então vai, quando você falar já, eu quero lutar, eu quero lutar, vai. 3, 2, 1, e já. Cara. Ah, eu guardei meu shidori. Vem quente. Então eu vou na porrada, então. Toma, eita. Toma aí. Fez isso. Você tá tomando dano? Tô. Nossa, é muito dano? Bastante, mano. Você tirou 100 de dano pra mim por tapa. Sério? Aham. Você tem coisa de vida. Você evoluiu. Eu evolui. Você evolui? Eu evolui. Você evoluiu. Nossa, eu dropei um monte de coisa, eu evolui. Nossa, tá dando muito dano, velho. Cara, eu tô com 160 de vida, e você? Tá dando muito dano, eu tô com 25. Nossa, ai. Nossa, mas esse 25 não acaba nunca? Tô com 3. Ah, boa, mano. Eu fiquei com... Mano, acho que... 95 de vida, cara, e eu evolui. Que da hora, velho. Caraca, a nossa batalha fez eu evoluir, mano. É óbvio, né? Uma batalha contra um karma do Ishiki. Cara, foi muito útil lutar contra você, cara. Além de eu ter ganhado muito DNA do Tsutsuki, eu evolui, mano. Tá querendo dizer que você me usou? Não, mano, eu não sabia que eu iria evoluir lutando contra você, tá ligado? Só foi pura sorte mesmo. Ah, então tá bom. Eu ganhei uns itens aqui também, ó. Deixa eu ver. Eu ganhei aqui esses chakras de maldição aqui, que dropou do seu negócio. Ah, pode pegar pra você. E o chakra up, essas coisas. Pode pegar tudo aí pra você, mano. Tentinha aí, tá ligado? Ah, muito obrigado, cara. Olha o quê? O quê? Crazy? Um pack de Lucky Block? Mano, é porque eu tenho mais de um pack, mano. Eu tenho uns dois packs, velho. Ó, se liga. Se liga na sorte do garoto. Não vai vir nada de bom, mano. Não vai vir nada de bom, eu tenho certeza, velho. Ou então o portão. Portão, portão é bom, portão é bom. É, eu roubei pra mim. Falou, Gabs. Não, eu peguei um também. Falou, Gabs. Não, eu peguei um também.